Então pessoal, de onde eu parei ainda a questão 4, eu estava dando a dica aqui né, quando você multiplica por 1, 2 sobre 2, é mais fácil porque você vai ter uma divisão por 10 e é mais rápido porque você vai só multiplicar por 2 aqui. Você vai ter que, é 6, 14, vai 1, 2 mais 1, 3, menos 340, ai, desculpa gente, eu estou lento pra caramba, vamos lá, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 7, 14, vai 1, 2 vezes 2, 4, 4 mais 1, 5, tudo bem? E ai você vai só dividir aqui por 10, botando uma vírgula, e ai você só vai ter que fazer essa conta, menos 54 vezes 6, vezes 9, então vamos lá, 54 vezes 6, vezes 9, é aquela continha que eu falei né, 9, é aquela coisa que eu expliquei lá em cima da multiplicação por 9. 6 vezes 9, é 54, é 54, é só você ver também olha, o que que falta pra completar 60, é 4, é 4, você tem 60 vai dar 4, é 4, o número abaixo de 60 é 50, então ó, 54. 4 vezes 9, 36, 36 mais 5, 41 né, 5 vezes 9, 45 mais 4, 40 e 9, com uma vírgula, você tem aqui, a temperatura do zero absoluto é menos 491,4, opa, menos 491,4 Fahrenheit, a gente quase não vê esse número né, então, daqui você não precisa fazer essa conta né, eu já expliquei porque que o item B está errado, porque ele falou que está abaixo do zero absoluto, mas você vê que não está abaixo do zero absoluto, menos 221, está acima do zero absoluto em Fahrenheit, então já não é essa a resposta, é a resposta C, ele fala Fahrenheit, pois a escala Celsius e Kelvin não admitem esse valor, entendeu? O item D você elimina porque ele fala Celsius, a gente já sabe que não é Celsius, porque o valor está muito abaixo, de menos 273, e aqui, bom, e o resto é bobeira né, porque trata-se materialmente publicado em língua portuguesa, nada a ver, nada a ver. Então, resposta C, vamos passar para o próximo, então, eu estou pensando em fazer a seguinte coisa, fazendo a sequência, né, eu estou aqui fazendo os exercícios de sala, mas acho que eu vou emendar com os exercícios propostos, porque muita gente, algumas pessoas estão dizendo que estão tendo dificuldade nos exercícios propostos, Eu estou podendo filmar em HD, porque agora eu estou voltando as aulas lá no CBPF, e lá a internet é a internet mais rápida do Rio de Janeiro, é de lá que vem os cabos submarinos da internet, as fibras óticas, e lá a internet, tipo, eu consigo subir 3 vídeos de, sei lá, 2 horas, totais, em 5 minutos. Então, acho que agora dá para fazer isso aqui, que eu estou pensando, né, de meter bala em tudo. Então, vamos lá. Exercícios propostos. Vou estar fazendo ele de uma só vez, né, não sei a resposta certa. E é assim que eu quero. Eu quero mostrar para vocês que eu também erro, vocês também vão errar, é importante saber corrigir os erros. Tá, então, aquela coisa, né, questão 1. Questão 1. O que ele pergunta? Diferentemente de nós, que usamos rapidinho, gente. E aí E aí E aí